Olá, espero que você esteja bem. Então a nossa dica de hoje é uma música para a gente cantar no cão de entrada, continuar a missa rotiva ao Sagrado Coração de Jesus. Tá bom? Espero que vocês gostem. Se gostou, deixe seu like no vídeo ou deixe seu comentário também de sugestão. Se precisar da cifra também, deixe aí, vou deixar um e-mail ali para que... Não, vou deixar a cifra também na descrição. E eu pedi também para você se inscrever no meu canal, para você receber os alertes dos novos vídeos. Tá bom? Vamos lá então para a música. Valeu! Coração de Cristo, coração de homem, coração de Deus. Ouve o nosso grito, coração querido, somos filhos teus. Um coração novo para o mundo novo, viemos suplicar. Coração bondoso, o teu povo ainda não sabe amar. Coração de Cristo, coração de homem, coração de Deus. Coração de Deus, ouve o nosso grito, coração querido, somos filhos teus. Coração de Deus, coração querido, somos filhos teus. Um coração novo para o mundo novo, viemos implorar. Coração bondoso, ensina teu povo, sempre perdoar.